Fala galera, aqui quem fala é o Pox e olha só o vídeo que a gente tem hoje, um vídeo de unboxing das caixas do evento Insurreição, tá? Pra quem não sabe, eu não tô jogando tanto na minha conta, afinal eu tô investindo bastante tempo na minha série do Bronze ao Mestre, então eu acabei não dropando tanta caixa também, não abri, né, por consequência disso, etc. Então, vamos lá ver o que a gente vai tirar hoje nessas 51 caixas que tem aqui, tá? Vamos lá, então... Só vou no espaço aqui, logicamente, o que eu quero primeiro é o McCree, né? Eu tô quase com gold pra comprar uma skin, então caso ele não venha, eu digo isso porque 50 caixas pra mim não é nada. Pra quem não conhece a minha sorte, eu vou deixar aqui na descrição a minha série atrás do McCree americano, tá? Que eu gastei 400 fucking reais para eu conseguir skin. Porque no primeiro evento não dava pra comprar, só podia dropar em caixa, eu tive que abrir 180 caixas pra dropar. Então assim, eu falo 50 caixas, talvez não venha, porque talvez não venha mesmo, viu? Então vamos lá ver o que vai rolar, mas qualquer coisa a gente tem a opção de comprar agora. Ai, ai. Tá, eu não vou ficar equipando nada não, tá? Vou equipar as skins só. Por enquanto nada, pra variar, né, um pouco. Opa! Ah, a skin do Bastion, ok. Não, mas o Bastion eu não queria equipar, porque eu tenho a skin da Blizzcon, velho. Mas equipei, depois eu bando. Vamos lá, nada, vem, queridão! Olha lá! Nossa! Caraca, muito bom o Widowmaker curto, cara. Muito bom, muito bom. Ô, duas lendárias já que tá acontecendo, cara. Tá, beleza, vamos continuar. Tô sentindo que hoje é meu dia, hein. Eu espero não ter elogiado, o jogo tem ouvido e... Né? Esse pox vai ver agora. Já, já tô desanimado. Ô, louco, mano! É muito bom falar que tá desanimado, cara. Eu tô desanimadão. Nossa, jogo, eu tô muito desanimado, velho. Jogo, eu tô desanimado. Vamos lá, desanimado. Não funcionou não, velho. Esse jogo é meio burrão. Vamos lá. Continuando. Não é uma decepção, né? Uma dor no coração. Você vê só um raro e todo item comum, o resto. Ok. Ah, eu ia ver aquele do Zenyatta aqui que faz, mas vamos continuar. O que isso aqui faz? Vamos ver. Ah, que elegante, né? Esse Torbjorn é um amorzinho de pessoa. Esse Torbjorn é show de bola, cara. Eu falei que eu não ia ver, mas... Show, hein? Não jogo de Hanzo, não, mano. É bom ter, né? É bom. Nada, nada. Venha, McCree! Eu já tenho gold pra comprar já, né? It's Hano. Nossa, 3,700 jogos de gold, cara. Ganhei bastante. Quantas caixas só tem ainda? Nem vi quantas caixas eu abri. 34 caixas ainda, vixi. Dá pra ter uma esperança, né? Vamos lá, por favor. Venham, skins. O que eu queria mais, além do... Eu queria a Tracer. Eu queria muito a Tracer, cara. E se não vir nem o McCree e nem a Tracer, não vai ter como eu pegar as duas skins. Eu vou ficar bem chateado. Ah. Venham. Venham, amores. Não quero azul. Eu acho a cor azul bacana. Mas eu não tô afim de ver azul, não. Nem branco. Agora tudo azul. Eu não quero azul, não. E vem tudo azul. Essa porta tá brincando comigo. Roxo é bacaninha. O que isso faz? Ah, meditar. Tá, beleza. Meditando. Vou ter que meditar mesmo, pra dar paciência. Saudades lendárias, né, jogo? Poxa. Poxa. Bastante. Nossa. Você tá é louco. Ah. O corvo eu já tenho. Esse não é o corvo, não. É o outro, né? Ou é o corvo. Não sei. Ô, louco, meu. Ah, viado. Essa aqui é boa. Essa é boa. Olha isso aqui, cara. É muito estilo. É muito queixo pra pouco homem. Você tá é louco. Tá. Eu queria só o McCree ou a Tracer. Só isso, só. Será que eu ganho 6 mil de gold, pelo menos? Tô com 4 mil e meio, velho. Quantas caixas eu tenho ainda? De novo essa skin da Mercy. Essa skin não, esse emote. 17 caixas, velho. Vamos lá. Pô. Pô. Acho que gold não vai dar pra chegar nos 6 mil, não. Vai ter que vir uma skin, velho. Por favor. Por favor. Pode ter, cara. Tô reclamando muito hoje, né? Pois é. É que eu sempre reclamo mesmo. Minha sorte não é boa, não. Ô, Reinhardt. Bacana. Gostei. É do evento, skin. Tá bacana. Eita. Isso aí. Vamos lá. Esse emote aqui. Ah, não é. Achei que era do evento. Fui burrão agora. Poxa, meu. Eu tô falando, velho. A Blizzard não curte... Não curte me dar parada do McCree, não, cara. Não curte, não. Tenho sérios problemas. Olha... Olha... Olha que decepção, cara. Você tá esperando uma skin da Blackwatch e do McCree. Vem esse ser humaninho, velho. Ai... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou economizar palavras. Vou economizar palavras. Respira. Muito calmo. Tem que ficar. Agora, hein? Agora, clã. Caraca, meu. Quantas caixas eu tenho ainda? Três? Quatro caixas, mano. Quatro caixas. Olha lá. É agora, velho. Tô sentindo. Três. Quase chegamos a seis mil, velho. Bacana. Duas caixas? Será? Será? Não é essa hora. É agora. Meu Deus, senhor. Meu Deus. Por que, Deus? Jogo ruim. Feels bad. Abre. Abre. Não. Não abre. Acabou. Acabou. É isso. Esse foi o unboxing das caixas. Muito obrigado. Se você gostou, deixa um like. Compartilhe. O canal. Até o próximo vídeo. E aí, o próximo vídeo. E aí, o próximo vídeo.